Este ano, a premiação promete ser cheinha de novidades, a começar pelos indicados. Não é de hoje que elas exigem igualdade. Em 2015, a melhor atriz coadjuvante, Patrícia Arquete, protestou. É a nossa vez de ganhar salários iguais de uma vez por todas. Agora elas estão ganhando terreno e gostando de ser o centro das atenções, como diz a favorita ao Oscar de melhor atriz, Frances McDormand. Fiz muitos papéis de coadjuvante para protagonistas homens, mas depois do primeiro papel principal, tomei gosto e não quero mais voltar. Entre os nove indicados, a melhor filme, três têm protagonistas femininas. Três anúncios para o crime, a forma da água e Lady Bird, a hora de voar. Greta Gerwig é apenas a quinta mulher a concorrer ao Oscar de melhor direção. Demorei muito para criar coragem para dirigir. Não existem muitas mulheres diretoras, mas acho que isso está mudando. Rachel Morrison acaba de se tornar a primeira mulher a disputar a estatueta de melhor fotografia por Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi. Mas a luta para ganhar mais espaço no cinema está só começando. Abate, sweetheart. Andando pelas ruas de Los Angeles, a cidade do cinema, a gente logo percebe. Os Estados Unidos são um país de imigrantes, com gente de todo tipo. E cada vez mais, quem representa essa diversidade quer se ver nas telas do cinema. Em 2015, a escritora April Ryan criou o movimento Oscar So White, Oscar Branco Demais, para protestar contra a ausência de negros entre os indicados ao maior prêmio do cinema. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas se comprometeu a dobrar o número de negros e mulheres até 2020. Este ano, quatro atores negros estão entre os indicados. Daniel Kaluuya concorre pelo papel principal em Corra, e Denzel Washington pela atuação em Roman J. Israel Eski. Várias ramificações disso. Mary J. Blind, de Mudbound, e Octavia Spencer, de A Forma da Água, disputam na categoria de atriz coadjuvante. E Jordan Peele foi indicado pela direção de Corra. Calixto Chinchila, que promove festivais de cinema internacional em Nova Iorque há 15 anos, lembra que os latinos são o grupo que mais vai ao cinema nos Estados Unidos. Mas, nas telas, ainda aparecem pouco. Entramos nessa briga com 20 anos de atraso. As três exceções são diretores mexicanos. Guilhermo Deltoro, de A Forma da Água, favorito para vencer o Oscar deste ano. Alfonso Cuaron, que levou em 2014 por gravidade. E Alejandro Inharito, premiado dois anos consecutivos por Birdman e O Regresso. A mudança está chegando, mas é lenta e existem tremendas oportunidades. Precisamos nos unir e os estúdios precisam investir mais nas nossas histórias. Os correspondentes Felipe Santana e Alex Carvalho estão lá no Tapete Vermelho, acompanhando os últimos preparativos. Então, vamos até Los Angeles conversar com eles. Felipe, aí, ainda 4h15 da tarde. Boa tarde para você. Qual é o clima? Conta para a gente. Boa noite para você, Bocardi, para a Mona Lisa. Boa noite a todos. A gente está acompanhando os últimos preparativos para a grande festa do Oscar. E a gente vai mostrar um pouquinho como é que as celebridades vão fazer amanhã na hora que chegar aqui. A gente está exatamente no Tapete Vermelho, como vocês podem ver. Agora é um tapete branco, porque está coberto por um plástico, para que a gente não suje com as nossas pegadas. Mas as celebridades entram lá por trás daquela cortina vermelha amanhã, param na frente daquela parede para tirar fotos. E aí sim, seguem suas vidas aqui pelo Tapete Vermelho. Eles vão andando e aqui vão ficar os repórteres da imprensa do mundo inteiro. Eles param para dar entrevista. Todo mundo vai tentar uma entrevista com os grandes indicados à noite. Inclusive com o Rodrigo Teixeira, o produtor de Me Chame Pelo Seu Nome, e o Carlos Saldanha, o animador de O Toro Ferdinando, os dois brasileiros indicados na cerimônia amanhã. Quando eles chegam no final desse corredor aqui, Boccardi, eles sobem em cima desse palco redondo, onde dão a última entrevista oficial para o pessoal da transmissão. E aí sim, eles viram para a direita e vem esse grande corredor, que dá acesso ao teatro. E aí sim, é só sentar e esperar a grande hora. Boccardi, Mona Lisa. E demais, lugar privilegiado, muito bacana. Melhores momentos da reportagem. E ó, gente, para quem ainda não viu, na página do JN na internet, tem um quiz para testar os conhecimentos sobre o Oscar. A cerimônia de premiação, lembrando, é amanhã, depois do BBB. O Jornal Nacional termina por aqui. Uma boa noite para você. Ótimo fim de semana. Tchau, tchau.